A Laís já tá aqui comigo, ó. Laís, levanta aí pra gente mostrar pro pessoal de casa o vestido. Ó, caiu a tesoura. Esse vestido, Laís já tinha em casa. A gente hoje vai mostrar aqui. Tá vendo que dica maravilhosa? Pra você que também faz em casa, acontece. Olha aí. Laís, esse já era um vestido seu. Isso, já era um vestido que eu tinha lá em casa. E aí trouxe pra gente ver aqui como é que pode fazer uma customização. Quem não tá afim de comprar aquela peça pra o São João e deixar no guarda-roupa que não vai usar o ano todinho. Então vamos pegar aquilo que a gente tem ali em casa e conseguir customizar pra usar. Gente, eu amei. Ai, nossa. Aqui só o início, viu? É só o início, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazendo. Porque você já começou a fazer e a gente vai mostrar já, já, o passo a passo pra vocês o nosso quadro Tô Na Moda. Deixa eu vir pra cá com a Laís, ela tá continuando. Bora lá dar start no nosso quadro Tô Na Moda de hoje, nessa sexta-feira. Tô Na Moda, junto com você aí de casa, sexta-feira. A gente sempre tá aqui agora junto com a Laís, que vai assinar o nosso quadro também, trazendo novidades de moda, customização e tudo mais. Laís, eu percebo que até essa roupa que você veio também, se você quisesse dar um ar junino, veio proposital, né, Laís? Já dava pra colocar também. Inclusive, algumas das imagens que eu enviei pra produção, tem uma imagem bem bonita de uma fita que ela é quadriculada, que você também consegue fazer vários laços e colocar na peça. E nessa que eu tô usando, dava super certo também. Adorei, viu, gente? A gente tem um VT, né? Uma das maiores celebrações do ano, tá chegando. E a festa junina com ela aí também. Vem aquela dúvida do que inovar, como fazer. O xadrez, eu uso aquela toalha de mesa? Eu uso a toalha do piquenique? Bom, hoje a Laís, nossa querida consultora de imagem, personal stylist, vai trazer dicas aí pra você aí de casa também customizar os seus looks. Laís, mostra de novo o vestido que você trouxe. Pronto. Esse vestido, gente, eu achei maravilhoso. Já é um vestido que tem aquela tradição, né? Ele já tem os recortes, as marias, que a gente chama. O que é maria? Marias são essas divisões aqui, ó, do vestido. Ah, é? São as marias. Ah, não sabia, não sabia, não é? Já vem com essas marias. Agora você tá sabendo. Eles são os babados. É, eu amo. Todo mundo já é um babado. E aí ele tem o decote e ele tem a cintura bem marcada, que já é bem característico e das peças de festas juninas. A cintura marcada tá sempre ali. E como ele já tem esse ar, só que ele é uma cor bem neutra, A gente trouxe algumas peças pra gente poder decorar e colorir. Bom, meninas, já preparam os slides aí das fitas que a Laís mandou? E eu quero mostrar aqui que você trouxe dois estilos de fitas, né, Laís? Ó, essa aqui que é aquela mais brilhante pra você fazer um outro acabamento, que é a fita de cetim, né? Isso. E essa outra? A fita de cetim, a gente vai poder fazer bandeirinhas, que eu trouxe ela pra gente recortar, fazendo a bandeirinha. Gente, mostra aí qual câmera as bandeiras. Ó, tá aí, tá certo, Laís. Ó, essa daqui é super fácil. Você corta rapidinho com a tesoura e você consegue colocar. Eu tô colocando... Eu tô vendo que você não trouxe nem agulha e linha. Não trouxe. Eu tô colocando, ó, com um brochezinho pequenininho. Gente... Pra facilitar demais, porque muita gente não sabe mexer com agulha e com a linha. Então, realmente é algo que você pode conseguir fazer em casa. Todo mundo vai conseguir fazer. Adorei, viu, Laís? Realmente... Depois é fácil pra tirar e usar. E é fácil, super pra tirar. Você não vai ter trabalho nenhum pra poder tirar. Não vai furar, nem rasgar, nem cortar o vestido, a roupa que você vai fazer customização. Você tira ali meia horinha na sua casa, você consegue fazer pro mesmo dia que você vai usar. Achei tudo. E aí eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho só que a gente tá colocando na peça e eu tô colocando da mesma forma. Deixa eu ver um prontinho, Laís, que você fez. Será que eu acerto? Eu acho que eu não acerto, não. Vamos ver. Vamos ver. Mas é um lacinho tão bem feitinho. Olha... E é super fácil de fazer também esse laço. Pronto, vou mostrar pra vocês. Se eu tivesse menina, eu acho que eu já teria aprendido, né? Mas como eu tenho menina... Você também tem menino, né? Menino. É, eu acho que a gente não... É mais prático. É mais prático. Vamos fazer comigo? Vai lá. Dobrou. Dobrou no meio, só pra fazer a marcação. Aham. Aí depois você vai pegar duas pontinhas assim, ó. Pega as duas pontinhas assim. Como se você fosse... Agora você vai só dar um nozinho. Vai dar só um nozinho. Isso. Aí ele vai ficar todo tronchinho. Bem esquisitinho. Aí depois você vai só ajeitar o seu laço. Eu gosto de ajeitar colocando o dedo no espaço superior do laço. Eita! Já! Essa parte aqui você só treina um pouquinho, ó. Depois disso você ajusta. E fica o lacinho. Pronto. E ficou bom. Tava bom. Tava bom. Olha lá aí. Então, meu. Tá no rumo. Tá no rumo. Pronto. É só um tiquinho de prática no começo. Mas a pediu a gente consegue. E, gente, é super simples. Depois você vai só colocar na peça. E vai colocar o broche na parte interna da peça, ó. Só segurar o seu lacinho e prender o broche na parte de dentro. Gente, Laís, tô passada. Olha, minha gente, a menina foi uma rapidez. Rapidinho você termina essa peça. Então, não tem aquela desculpa. Ah, não tem um look pro São João. Gente, corre na loja de aviamento. Rapidinho. Compra umas fitas. Essa daqui, essa fita que eu tô usando, tem a de cetim. Ela é super em conta. E essa daqui, Laís? E essa outra que eu tô usando é mais pra um... Um tchuk. Ela é um pouco mais opaca, essa fita. É, não tem um brilho. Aí, deu certo. Um pouquinho mais opaco. Ó, gostei. Ficou bom. Arrasou. Naely. Me dá bem que o Naely vai fazer também. Pra depois dizer que é só eu. Me dá uma fita pra Naely fazer também. Bom, a gente tem matéria, né? A gente tem uma matéria também que a Delane fez pra gente. Pra gente também com inspirações, né, Juninas? Vamos ver, Delane, o que você trouxe pra gente? Bom dia, Estefânia. Como é que você está? Olha só, já estou por aqui porque eu irei dar algumas dicas do que vestir nesse período junino. O Arraia da Capital está se aproximando, já está chegando e é um evento que vai movimentar a nossa capital. E é claro que as pessoas já começam a se preocupar com o que vestir, com qual look usar nessas ocasiões. E pra falar e dar algumas dicas sobre isso, eu convidei aqui a consultora de imagem, Beatriz Belita. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Vamos dar algumas dicas aqui sobre como se vestir nessas épocas de festividade juninos. Exatamente. A Beatriz vai dar algumas dicas de looks, tanto feminino, masculino, pra galera que está aí em casa acompanhando. E você também, viu, Estefânia? Porque eu já estou empolgada pra ver os seus looks juninos aqui na TV. Vamos lá, o que você preparou pra gente? A gente preparou aqui algumas opções, tanto mais despojadas quanto elegantes também. Essa primeira opção, a gente separou ali um casalzinho com estampa quadriculada, que é um clássico. Na verdade, ele não sai de moda. A gente separou uma bermuda em tons terrosos, que está super em alta também, que é um clássico. E combinou com um sapatênis no mesmo tom pra manter uma proposta bem harmônica. Nessa segunda proposta, a gente colocou um look que dá pra usar mais à noite, um look mais despojado, um tubinho também com estampa quadriculada em acessórios pretos pra trazer um toque mais de drama, um toque mais de ousadia. Já nessa terceira proposta, um look mais elegante para as mulheres mais sofisticadas, que querem fazer parte aí de uma confraternização empresarial, quem sabe, uma pantalona pra trazer nessa leveza. E a blusa na estampa clássica, também quadriculada, pra dar aquela caracterização. Nós também trouxemos vários tons terrosos, que a gente sabe que está super em alta, mantendo o quadriculado. A saia midi, com a papete, que está super em alta, todo mundo tem no pé. Então é uma boa proposta pra você montar looks pra festa junina, até com peças que você já tem no guarda-roupa e peças que você não vai deixar de usar. São peças com estampas clássicas que você vai poder usar durante todo o ano, não só na época de festa junina. Exatamente. Olha só como é legal a gente trabalhar com moda. A gente consegue montar um look que a gente não usa somente no período do junino, né? Como você pode colocar aqui pra gente, em exposição, looks que pode ser usada durante o ano inteiro. E é isso, gente. Fica aí, Stefani, essas dicas de looks juninos, pra você também estar usando a galera de casa, já saber o que vai montar pro Arraiá da Capitá, que está se aproximando. Inicia agora dia 29 de maio e vai ter o dia 1º de junho no Complexo da Ponte Estalhada. Muito obrigada. Até logo. Adorei, Delane, arrasou. E vocês viram, né? A Delane mostrou looks também que você já pode comprar. Nas lojas também elas estão assim recheadas de opções juninas. Eu acho um máximo, porque quando a gente vai nas lojas, né? A gente já vê botas, vestidos, como vocês viram aí. E sempre tem alguém pra dar aquela focinha. Laís, o pessoal tava perguntando custo. Pronto. Gente, foi super em conta. Pra customizar essa peça aqui, eu gastei 13 reais. O metro da fita é 50 centavos e a caixinha de broche, essa que eu escolhi, foi 10 reais. Então vai super baratinho. Gente, é muito barato mesmo, viu? E ainda mais tem gente que tem um bocado de broche em casa, às vezes não varia comprar um broche. E nem o broche vai dar pra usar outras vezes, né? Que você nem usou todo. Vai dar pra usar outras vezes. E depois que retirar, ele continua em uso também. Gente, achei sensacional. E aí a gente vai só dispondo os laços no vestido, na roupa, na peça que a gente... Esse daqui eu comprei 6 metros de fita. Então foi bem barato. 6 metros de fita, né? Foi bem pouquinho. E essas coloridas, Laís, como que você vai fazer? Essa daí eu trouxe mesmo só pra gente poder mostrar a opção de fazer a bandeirinha com elas. Tipo, pegar minha tesoura. Ah, vamos lá. A Laís também vai ensinar a fazer a bandeirinha, tá, gente? Pronto, a gente vai ensinar aqui a bandeira pra vocês. Ó, pegou. Você vai pegar uma quantidade de fita aqui que você queira. Dobrou. Pra fazer um corte. Isso aqui é só pra você conseguir fazer em maior quantidade. Você corta dos dois lados, as duas pontas. Cortou dos dois lados. Aí vocês estão vendo? Ficaram três, ó. Cada um vai ser uma bandeirinha. Três bandeirinhas. Pronto. Aí agora você vai só acertar a ponta. Essa eu vou fazer um triângulozinho de ponta. E a outra? Ah não, gente. Meu Deus. Ai. Ó, só dois cortes. Três bandeirinhas. E a gente tem as maneirinhas. Pronto. É só colocar na peça também, da mesma forma. Aí que se você quiser, se for uma peça que você não vai usar mais, você pode até colocar como, com cola também, dá super certo, cola de tecido. Mas fica a opção maravilhosa, né? Então você pode fazer vários tipos. Desivar e colorir. E na das inspirações que eu mandei, tem uma dessas. Bota aqui. Qual é, minha gente? Nessa aqui, Laís. Olha. Nessa daqui, ó. Isso. Olha aí, ó. Pronto. Deu certo. Pronto. Na das inspirações que eu mandei pra vocês, tem uma dessas também. Você só cola as fitinhas. Falando de inspirações, vamos de inspirações aí no nosso, nas nossas fotos. Pode mostrar, meninas, dividindo tela, tá? Mostra pra gente, pra você aí de casa também, já aproveitar e pegar essas inspirações pra vocês. Olha. Eita, né? Essa daqui eu coloquei. Ai, pronto. Porque a gente tem aquela saia de tule. É, já escolhi. Tava muito em alta a saia de tule. Então todo mundo tá com uma no guarda-roupa. Eu sabe que toda vez quando tu mostra o look, eu digo que escolhi, né? Não, mas agora eu acho que escolhi. Aí depois muda. Depois eu mudo. Não, mas eu acho que eu escolhi. Tá linda. Aquela saia de tule que a gente usou aí nas últimas temporadas, que ainda tá no seu close, e você não sabe mais como usar, pronto. Coloca um monte de lacinho nela, bota aquela sua peça quadriculada que você também já tem aí no closet e já tá pronto o look juninho. Amei. Dá até pra fazer umas trancinhas, botar a fita também na trança. Chapeuzinho. Um chapeuzinho de... Eu amei. Escolhi o meu look. Gente, o que vocês acham desse? Depois a gente vai fazer uma enquete lá no Instagram do look que eu vou usar pra arraiada captar, tá bom? Mas eu amei esse daí. Tipo, amei. Amei. Amei real. Achei lindo. Pode passar. Pode passar. Vamos lá, próximo que a gente trouxe. Ai, o jeans. Ai, esse do jeans. O jeans todo. Todos nós temos o jeans em casa, então super fácil pra poder a gente colocar essas bandeirinhas, que é a opção que eu trouxe pra vocês. E aí dá tanto pra gente colocar com o alfinete, como a gente pode colocar com a cola. Mas aí com a cola, só se você não for mais usar o seu jeans. Meninos, volta lá de novo. As meninas não viram o meu look. Vocês viram o meu look? Não. Olha aí. Olha aí. E aí? Eu achei lindo. Eu também. Eu acho que isso aí eu acho que eu amei. Acho que eu amei mais do que aquele outro das flores. Ela nem vai fazer na enquete. Nem vou mais fazer. Ai, foi esse. Meninos, eu quero a opinião de vocês também, tá? Aí o próximo look, esse tem com as bandeirinhas que a Laís acabou de ensinar. Pronto, esse já é nesse estilo. Esse é a inspiração nesse. Aí se você quiser mais efeito, você pode fazer o laço com a perrinha mais comprida. O laço maior, né? Aqui eu usei mais assim. Eu usei mais ou menos, eu gostei mais. Né? Eu também, Aline. Eu também gostei mais assim. Aqui eu usei 20 centímetros de fita pra cada laço. Adorei. Ali deve ser uns 35. Menina, mas tu tá bonita. Eu sei que ela já é bonita mesmo, né, minha gente? Eu é minha. Então, mas olha, Laís, maravilhoso, Wanda. Pronto, ficou bonito, né, gente? Sensacional. E super fácil, rapidinho a gente fez. Rapidinho a gente fez. Faltou só a Maria Chiquinha. Não, eu ia fazer, era assim, olha, que podia fazer também. Olha eu aqui querendo arrumar a Marina. Assim, ó. Não pode de novo? Fica feio? Fica feio? Fica feio? Fica feio. Tá bom, é chico. Era melhor a gente botar só um de cada lado e faz um, bota a fitinha aqui, ó, faz o laço do cabelo. Aham. Fica mais bonito. Ah, fica mais bonito. Gente, desculpa aí, foi mal. Vai fazer desse lado aí. Aham. Pronto, olha só. Um vestido que depois, se você quiser, pode usar também da forma... Ó, eita, que lindo. Olha! Já prontei. Já prontei, Marina. Pronto, gente. Não estraga seu vestido, depois você vai conseguir se utilizar novamente e deixa a criatividade rolar, você vai lá na loja de aviamento, tem todos os tipos de cores, faz as combinações, tem com textura, tem sem textura, tem com estampa, tem sem estampa. Tá maravilhoso. Só escolher o melhor e fazer. Gente, adorei realmente essa dica, viu? Achei sensacional e eu acho que você aí de casa gostou também e você pode sugerir aí o que você quer ver aqui no nosso programa, junto com o nosso Bom Demais, junto com o nosso quadro Tô Na Moda, com todos os nossos quadros, porque o programa é feito por você. Tá certo? Marina, tá maravilhosa. Pode dançar quadrila, como diz quando eu era pequeno, quadrila, né? E, claro, a minha querida Laís vai estar sempre trazendo também dicas sensacionais pra compartilhar com vocês aqui, tá bom, no nosso quadro Tô Na Moda. Já segue no Instagram da Laís, arroba Laís Martins, pra você acompanhar as tendências aí que ela tá sempre compartilhando. Tem mais imagens, Laís, pra gente compartilhar? Foi só aquelas? Tem, tem mais algumas imagens. Tia, compartilha aí, se dá tempo pra gente colocar, pra Laís já comentar, gente, pra o pessoal aí de casa já se inspirar. Uau! Ó, isso é com a fita quadriculada. Com a fita quadriculada, que lindo! Também a roupa que você tem em casa e que você dá aquela rápida customização, né, Laís? Achei lindo essa daí, gente. Olha a fitinha. Essa é a bandeirinha que a gente fez aqui com a fita de cetim. É, gostei também. O que vocês acham, meninas? Eu acho que pode ser também o meu, né? Já tô querendo mudar de novo. Não, mas eu acho que eu vou ficar mesmo com... Não, eu vou ficar mesmo com a saia de tule, né? O que mais que a gente tem? Olha só, aquela velha e boa camisa quadriculada, né, Laís? Aquele jeans que a gente tem. O jeans que a gente tem. E depois só colar a bandeirinha. Só colar a bandeirinha. O que mais? Inclusive, a gente consegue comprar essa fita com a largura, com essa largura. Tem várias larguras, né? Isso, a gente consegue comprar ela na loja de aviamento e também fazer o mesmo corte de bandeira e colocar com o broche. Dá super certo, gente. Gostei, gostei também, né? É uma inspiração. Mas, ó, vou fazer uma enquete aí mesmo no Instagram. Tem mais fotos, meninos? Não? Ó, vou fazer uma enquete no Instagram lá pra gente ver o look que eu vou usar aqui dia 1º. Tô empolgadíssima com coisas do dia 1º porque eu adoro festa junina, viu? Adoro festa junina e eu acho que a gente tem que estar à altura, né? Laís, beijocas também? Quero mandar um beijo pro pessoal lá da minha casa que também tá me acompanhando. E o pessoal de fora também que eu tive que mandar o link pra assistir o ao vivo. Gente, eu tô achando tão chique essas minhas delas de hoje internacionais, viu? Dizer que banoffee é a minha sobremesa favorita. Tô aqui só esperando a hora de provar esse banoffee maravilhoso.